Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Mas eu tenho muitos amigos nessa aviação, é a aviação que eu frequento, é a aviação do aviador que gosta de ir para o aeroporto, abrir porta de hangar, tirar o avião do hangar. Isso é gostoso, né? E a grande maioria são pilotos responsáveis, são pessoas que levam a aviação. Que a gente fala, a gente brinca de ser piloto, né? A gente brinca de ir lá e voar, mas o brincar é levar o negócio muito a sério. Então todos os pilotos... Não pode dar errado. Não pode dar errado, porque quando você está voando, independente de qual é o tamanho do avião que você está voando, você está voando uma máquina, entendeu? É claro que a complexidade do avião que eu voo, ela é muito menor do que a complexidade de um avião comercial. Mas você tem uma responsabilidade lá também. Então você tem que saber manter o avião, você tem que saber fazer o checklist, você tem que saber quando dá, quando não dá. Você tem que... Eu, por exemplo, gosto de voar de fim de semana, gosto de voar com o tempo bom, e eu tenho que ter... Eu tenho que saber olhar para o céu e falar, meu, hoje eu não vou. Hoje não dá para ir. E quando você está começando na aviação, quando você se torna piloto, você tem aquela ansiedade, quero voar, quero voar, quero voar. Mas você tem que saber que tem dia que não dá para voar. Eu fiz um recheque uma vez, porque a gente tem que rechecar a nossa habilitação de monomotor, que é o que eu voo, no caso, a cada dois anos, né? E aí eu fui fazer um recheque uma vez, que é, tipo, refazer o exame, para ver se você está apto a continuar com a habilitação. A licença de piloto, ela é... Não tem prazo, né? Mas a gente tem que fazer essas habilitações. Enfim, e aí o checador sentou comigo na mesa e falou, você é piloto de fim de semana? Sim, você voa quando dá. Você voa na parte boa da aviação, né? Quando está bom para voar. Então você tem que ter na sua cabeça o seguinte, não dá hoje? Vai amanhã. Não deu essa semana? Vai semana que vem. Não deu nesse mês? Não vai. Mas não se enfia em lugar que você não precisa estar, né? E a grande maioria dos pilotos é responsável nesse sentido. Eles conseguem ver isso, né? Então é uma comunidade bem legal, por isso que é uma comunidade unida, tem os grupos, o pessoal... Tem essa... Troca essa informação, isso é bastante importante. É claro que, assim como toda área, tem algumas exceções, mas a gente não pode levar as exceções como regra, né? Então, por isso que a legislação também tem mudado, nos ajudando muito no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas emendas que têm sido feitas, principalmente na aviação de pequeno porte, aviação experimental. Então tem uma série de coisas. Da própria comunidade. Da própria comunidade, exatamente. Isso é legal. Porque, assim, tem cara que não faz manutenção no avião? Tem, de fato. Então, o cara que não faz manutenção, o cara só quer ligar o avião e sair voando, beleza. Ele tem que ter liberdade de fazer isso, mas não em cima na cabeça de ninguém. Vai voar por sua conta em risco em algum lugar. Agora, quem leva a manutenção à risca, segue todo o manual, né? O cara, ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser, como ele quiser. Então, isso tem mudado bastante no Brasil e tem crescido muito a aviação de pequeno porte no Brasil, né? O teu avião bebe muito? Por volta de 20, 22 litros por hora de voo. É. Só que a gasolina da aviação... Caramba, caramba. Quanto custa o litro da aviação? Hoje gira em torno de 12 reais o litro. Ah, caramba. Você sempre dobra o que tem na gasolina aí de automotiva. Entendeu, entendeu. Entendi. Mas esses rolés que tu dá no teu avião aí é o quê? Umas duas vezes por mês? Uma vez por mês? Quem dera. É. É youtuber, cara. Não dá. Não dá, não dá. Não dá nada, cara. Cara, eu uso o meu avião para fazer vídeo. Eu não lembro a última vez que eu usei para falar, ah, vou curtir. Entendi. Qual foi a vez que você usou o seu avião que você falou, caralho, ainda bem que eu tenho um avião? Quando eu comprei ele. De dois. Eu também tenho um agora. É, isso que eu ia te perguntar. Ah, tu tem um avião também? É, é. Um cotista de um Cirrus. É. Isso é uma ideia legal também, né? Você ter uma parcela de um avião e pagar mais barato. Você tem uma cota do avião. É. E aí você pode usar quando você quiser. Você tem uma locação de tempo por mês para usar aquele avião e ele está, tu reserva ele, é teu. Que avião que é? Um Cirrus SR20. Acompanha aí, Josão, na tela. É um belo avião. Aí já é painel digital, já é uma bagulha. Entendi. Precisa fazer aquele clickbait para um vídeo, né? Comprei meu avião. É esse aí, ó. Olha o painelzinho dele aqui. Urra, maneiro. Ah, que legal, hein, cara? Parece bem moderno esse. Parece mesmo. Esse tem paraquedas. Ah, é? Esse tem paraquedas. Fica aqui, ó. Ah, legal, mano. Cara, se eu quiser, eu só vou de paraquedas. Aí tu vai comigo. Vamos fazer um... Vamos dar um ralento. Eu corto toda a iria com você, cara. Porra, teve um... Tem que pousar na água. Na água, tem água embaixo. Litão, confio em você, cara. Eu acho que você preza pela tua vida, tá ligado? Eu vou lá em cima da represa, deu pano e cai na água. Teve um cara que, no Ciência Sem Fim, eu esqueci o nome dele, cara, que ele é piloto de jato. E ele falou, pô, eu quero te levar para dar um rolé de jato. Fazer umas manobras, não sei o que. Quem que foi? Ah, o Palhares. É. O Palhares. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Louquinho. Nossa, cara. Ele falou, cara, aí eu tenho uma cagaça. Eu vou morrer ali dentro. Eu pulo de paraquedas, cara. Pô, mas deve ser muito mais sinistro. Não, eu iria num jato, mas eu não pularia de paraquedas. É, mas saltar de paraquedas é bom. É bom. Vocês não sabem, vocês estão perdendo. Não, nem vou. Saltou. Saltou, não. Não vou também. Porque, porra, o avião tá bonzinho, pra que tu vai sair dele, bicho? Né? Tá voando. Tá desafiando, às vezes, a gravidade. Cara, eu não tenho preconceito com nada que voa. Tá voando. Vardem, maneiro, saltar de paraquedas. A paraquedas não voa, né? A paraquedas só cai, né? Ele plana, né? O paraquedas plana. Eu sempre lembro de uma piada que o cara fala, ele não acompanha o curso de como dobrar o paraquedas, aí no dia da prova, aí ele fica tentando colar do amigo. Pô, como é que dobra aqui? Porra, tu vai colar numa prova de como tu dobra o teu próprio paraquedas, bicho? Tem os caras que levam a sério, ou burlar no colégio. Bom, pior que os caras, quando tu vai saltar, pelo menos os caras que estavam lá com a gente lá ficam sacaneando, cara. Aí tu fica com uma cagaça ainda. O cara, ô, é a tua primeira vez saltando? É. Ah, a minha também. É. Clássica. Piadinha clássica. Quando a portona abre, a portinha fecha. É. A gente chegou a ver uma pegadinha que fizeram com o cara, se a gente põe uma venda no cara. E ele tá dentro de um avião, e os caras falam, pô, você vai saltar, e o cara, ele morre de medo de saltar, né? E aí os caras ligam o avião, né? Aceleram um pouco o motor, e fica aquele ventão assim, os caras, ó, vai chegar a hora de saltar. E abre a porta, mas o avião não saiu do chão, entendeu? Chega o avessivo. Não, não, não. E aí os caras põem uma caixa d'água, assim, embaixo, né? E o cara se joga com ele. Vamos saltar, vamos saltar. E o cara, não, não quero, não quero. Não, eu vi um bagulho que fizeram, acho que com bola, no pânico. Não é? Que pegaram ele bêbado, ele tava bêbado, desmaiado, desacordado, e colocaram ele no avião, e quando ele acordou, ele já tava na porta. Puta, aí é sacanagem. Aí a gente morrer mesmo, né? O meu amigo, que é paraquedista, que saltou comigo, eu perguntei pra ele quantas desistências. Ele falou, olha, é muito difícil, porque até o avião chegar na altitude, você deve ter visto isso, né? Tá todo mundo quieto, e os instrutores andam fazendo piada, né? E todo mundo assim. E aí, depois que salta, sorriso no rosto, né? Mas ele falou que já aconteceu uma vez com ele, do cara travar, não ir, e aí o cara volta no avião. Só que você voltar no avião é pior. Eu voltei no avião já pra gravar paraquedista saltando, que eu já fiz vídeo saltando, e da operação aérea do avião que lança paraquedista. Cara, o avião terminou de saltar todo mundo, ele faz assim e desce. Deve ser muito pior. Eu já tive as duas experiências, o avião é pior. Então, não adianta você ficar no avião, é melhor você saltar. O negócio é nem subir naquela porra. Não, tem que subir. Eu aconselho.